Aí o Oscar, que jogou muito bem contra a Dinamarca, tocou pro Neymar, saiu da bola, chegou no Leandro, puxou pro pé direito, opa! É pênalti! É pênalti a favor do Brasil! Puxou pra direito o Leandro Damião, soltou a bomba, imediatamente ele reclamou, a bola foi no braço do ônibus. E o Arnaldo vai dizer pra nós, olha lá, braço direito, que pegou no braço, pegou o Arnaldo, os americanos estão reclamando muito. Vamos ver, Neymar contra o Howard. Vai lá, vai ver a corridinha curta dele, olha ali, partiu o Neymar! Gol! É da Brasil! O Neymar, número 11! É os 11 minutos do primeiro tempo, a corridinha curta dele, olha. Ele dá uma corridinha curta pra bola, pra ver se o goleiro se movimenta. Ontem eu fiquei atrás do gol, treinavam pênaltis. Neymar, Pato, Lucas, Hulk, e o Neymar perdeu um só. Aí o Neymar, ele de novo na cobrança, outra vez, bateu fechado, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! É do Brasil! É do Brasil! Silva, número 3! Ele é muito bom de cabeça! O Neymar bateu no centro da pequena área, subiu, meteu a cabeça na bola! 2 para o Brasil, 0 para os Estados Unidos, vai muito bem, obrigada a seleção brasileira. Casa Grande, Júnior, 3 a 1 na Dinamarca, 2 a 0 nos Estados Unidos. Isso com apenas 26 minutos do primeiro tempo. Bradley, esse joga mesmo. Botou na frente, a jogada é boa! Gol! Dos Estados Unidos! De Gomes, número 9, a jogada era boa. A enfiada de bola do Bradley para o Johnson na esquerda, excepcional. Você tá vendo aí o 23, o Johnson. Olha como é consciente, ó. Tocou pra trás, não pintou o primeiro corte. Mas, de cabeça ali, cumprimentando apenas, chegou o Gomes para fazer o gol. Mostrando porque que os Estados Unidos vêm de uma grande fase com vitória em cima da Itália, goleada em cima da Escócia. Partiu o Marcelo. Neymar aberto lá pela esquerda. A bola chegou no Hulk, Neymar passou. A jogada é com ele em posição negada, e o gol! Aí no gol! Aí no gol! Aí no gol! Gol! Brasil! Marcelo é o nome dele, número 6, numa linda jogada brasileira. Aí, enfiada de bola pro Neymar, ele foi a linha de fundo. Ela chama no Marcelo pro abraço, o Hulk meteu a bola pro Neymar. O Marcelo lá cumprimentando o Davi Luiz. E aí vem o Brasil de novo. Queria saber de onde é que eles são. São Luiz do Maranhão! Gol! Ai no gol! Ai no gol! Ai no gol! Ai no gol! É do Brasil! 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 Alexandre Pato De novo na seleção E de novo deixando dele Alexandre Pato Aos 42 minutos